Fala galera, sou o Danilo Jax. Vamos falar hoje sobre um assunto polêmico, porém necessário. Olha que bacana! Olha lá! Olá! 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 Olha aí então! Olha lá! Bonito! Hoje em dia, um dos estilos musicais que mais cresceu e está cada vez mais em ascensão. O sertanejo virou a música da balada, festa, aniversário, churrasco e por aí vai. Com isso, muita gente tem se interessado pela dança. Seja por motivo de saúde, se livrar de uma depressão, fazer amigos, curtir uma música, dançar com o namorado ou a namorada ou até mesmo arrumar uns esqueminhas, umas ficantes. Porém, como faço para escolher o meu professor? Se liga nesse vídeo logo após a nossa vinheta! E se você é novo em nosso canal, se inscreve aqui embaixo e ative o sininho para que você possa ser informado sobre todos os nossos lançamentos. Bom, vamos lá! Muita gente procura uma escola de dança, mas você sabe quem é o seu professor? E quando você chega na academia de musculação e a aula de sertanejo é inclusa ao plano, você procura saber a origem do seu professor? Você sabia que a dança, assim como a musculação, se você fizer errado, pode prejudicar o seu corpo? Muitos professores de sertanejo não estudam ou sequer dão o trabalho de buscar o conhecimento. E falo isso não só do sertanejo, mas da dança como um todo. Se você aprender um movimento errado, ele pode machucar e até mesmo causar lesões sérias em seu corpo. Procure sempre um professor sério. Veja qual a experiência dele com a dança e a preocupação com o seu corpo. Não importa se ele é um bom dançarino ou não, o que importa é se ele sabe te ajudar e te orientar nas suas dificuldades. Um conhecimento básico em balé, dança e salão poderão ajudar na formação. E se você sonha em ser um professor de dança, seja... O quê? É, tá bom. Mas não pelo dinheiro em si, e sim pelo prazer de ensinar as pessoas. Plante o amor pela dança. O foco não é ensinar passos. Quando focamos apenas em passos, criamos alunos soberbos. E dançar é muito mais do que isso. Portanto, procure uma aula que seja divertida, com conhecimento e sempre com orientação. Um mestre que te corrija e te ensine e te mostre o caminho das pedras. Faça aula com professores diferentes e questione tudo que você tiver dúvida. Escolha para ser seu professor aquele que melhor te orientar. E lembre-se, reconheça e respeite todos aqueles que foram os seus mestres. Todos foram importantes e merecem o seu respeito. Tenho certeza que isso poderá ajudar em sua saúde e em sua dança a médio e longo prazo. Bom, espero ter ajudado. Se você gostou desse vídeo, curta e deixe seu comentário logo ali embaixo. Compartilhe com seus amigos. Um grande abraço. Tchau! 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 Tchau!